Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a proximidade da seca, aumentam os riscos de incêndios florestais. Na reportagem de Raíssa Lopes, saiba o que fazer para evitar as queimadas. O inverno se aproxima. Em parte do país, a estação é sinônimo de tempo seco. E na seca, o risco de incêndios florestais aumenta. Com a falta de chuva, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar. A gente tem um aumento da seca na vegetação. A vegetação fica mais seca. E isso favorece a ocorrência de incêndios florestais. Então, um fogo que alguém coloque, mal colocado, ou uma fogueira que alguém faz inapropriadamente, que não apaga essa fogueira, isso pode causar muito facilmente um incêndio florestal. Aqui em Brasília, as chuvas pararam há pouco tempo e a vegetação ainda está verde. Mas logo, a paisagem vai mudar. E a população deve dobrar os cuidados para não causar queimadas. A maior parte dos incêndios ambientais é causada pela ação humana. O fogo que tomou conta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em outubro de 2017 e destruiu 28% da reserva ambiental, por exemplo, foi provocado pelo homem. No Brasil, 99% dos incêndios florestais são de causas antrópicas, não são de causas naturais. E o que a gente chama de um incêndio por causa natural é o incêndio por raio. Então, lá na Chapada não foi por raio, foi origem antrópica. Foi o homem que causou aquele incêndio e ele foi, devido às condições de seca, de baixa umidade relativa do ar, de baixa umidade na vegetação, ele foi um fogo bastante severo que demandou a união de várias instituições trabalhando juntas para conseguir debelar aquele fogo. A melhor maneira de evitar um incêndio é não usar o fogo. Mas se a queimada for necessária para a colheita, por exemplo, é bom ficar de olho na legislação do estado em que mora. Causar incêndio é crime e pode gerar multas e até prisão. E se você avistar alguma queimada, pode ligar para os bombeiros no telefone 193. Principalmente ocorrem quando as pessoas colocam fogo em túlio, em podas de árvore, ou vão realizar limpeza em chácaras, em fazendas. Então a gente orienta que não sejam realizadas essas atividades, que as pessoas tomem cuidado ao pensar em colocar fogo em qualquer tipo de lugar. E se tiver que fazer, que acione a Secretaria do Meio Ambiente, que acione o Corpo de Bombeiros para que a gente possa orientar, para que seja feita da forma mais segura possível e para que a gente não provoque riscos ao meio ambiente. Para evitar as queimadas, é preciso também ficar atento a uma tradição das festas juninas, a prática de soltar balões. Além de ser crime, os riscos são graves, tanto para a aviação quanto para o meio ambiente. Olha para aquele balão que ficou, como no céu vai sumindo. Junho está chegando e com ele, a temporada das festas juninas. Mas além das quadrilhas e das comidas típicas, uma outra tradição dessas festas preocupa, os balões. Eles representam um risco. Quando uma pessoa solta um balão, ela não consegue controlar onde esse balão vai cair. Então, além de provocar riscos à aviação civil, ela provoca riscos ao meio ambiente. A gente não consegue saber se isso vai cair em uma área de preservação ambiental, em um parque nacional, ou se vai cair sobre uma residência. Então, ela provoca riscos de incêndio e riscos à aviação, principalmente. Perigo para quem está no chão ou para quem está no ar. Nós tivemos um evento em 2011 de uma aeronave que colidiu com um balão, a parte mole, e essa parte mole interrompeu um dispositivo da aeronave responsável pela velocidade. E o piloto teve que pousar de uma forma emergencial, vamos dizer assim, em virtude de ter perdido referência de velocidade. Mas o balão também é constituído por uma parte dura, que a pessoa coloca fogo de artifício. E para você ter ideia, quando você coloca uma massa e uma velocidade de uma aeronave a mais ou menos 450 km por hora, só para ter uma ideia de número, uma massa de 50 kg, que é totalmente razoável para um balão, e a velocidade de 450 km por hora de uma aeronave, gera um impacto de torno de 10 toneladas. No ano passado, foram registrados mais de 500 balões na rota das aeronaves, a maioria na região próxima ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, considerado o maior do Brasil. Nos últimos três anos, em média, 540 balões foram vistos no céu em todo o país. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná lideram as estatísticas. O artigo 261 do Código Penal aponta que soltar balão é crime, pois coloca em perigo as aeronaves. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. A prática também é considerada crime ambiental, já que pode provocar incêndios nas florestas e nas áreas urbanas. A pena é de um a três anos de detenção e multa. Para evitar que esse tipo de crime continue, há uma ação conjunta de diversos órgãos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, mantém um programa de risco baloeiro para reunir informações sobre o assunto. O porta-voz do CENIPA dá a dica. É possível aproveitar as festas juninas sem riscos. Não precisa botar balões. Acho que tem tanta forma de se divertir. A festa junina é tão legal. Então, eu acho que, ainda mais sabendo dos riscos, vamos fazer isso não, né? Eu acho que é um hábito que a gente tem certeza que causa riscos e vamos evitar esse tipo de atividade. O ministro da Educação, Rocieli Soares, participou hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Na saída, ele conversou com a nossa reportagem e fez um balanço dos 20 anos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é uma avaliação muito importante, né? Ela foi mudando de característica. Ela começou muito mais pensando na avaliação da escola. Depois, ela se transformou num exame de entrada para as universidades, que é hoje uma porta de entrada, a principal, para os nossos estudantes. Então, ele ganhou importância e relevância para a sociedade. O Enem está na cabeça do pai, está na cabeça da mãe, todo mundo e do aluno, então, nem dá para dizer o quanto está na cabeça deles. O Enem teve e tem tido avanços importantes, ele é importante para a sociedade e a gente tem tentado acompanhar aquilo que são as melhorias. A gente aumentou esse ano, por exemplo, 30 minutos em matemática, é porque, historicamente, a gente vai vendo a necessidade da evolução, pela complexidade da prova, dar um tempo que traga mais conforto e qualidade para o aluno. Então, observando tudo isso de dificuldade nesses 20 anos, o Enem tem sido sempre tratado com um olhar de o que nós podemos fazer para melhorar e continuar sendo uma referência em exames como é. E é um grande trabalho realizado pelo INEP hoje no Brasil. O presidente da República assinou hoje indulto especial às mulheres presas por ocasião do Dia das Mães. O benefício será concedido a mulheres presas, em geral, que não tenham sido punidas com a prática de falta grave nos últimos 12 meses, inclusive mulheres transexuais que tenham alcançado a alteração de gênero nos registros civis. O decreto também atende as gestantes e indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E agora, você vai ver as reportagens no Brasillles da União. E aí? E aí? E aí?